O empresário do presidente Macri, meu irmão, temos praticamente os mesmos ideais. O presidente Bolsonaro foi fazer campanha lá na Argentina e deu no que deu. O resultado nós temos claro aí pelas pesquisas eleitorais, onde eles vão perder, a direita vai perder as eleições na Argentina. Então o Bolsonaro é um péssimo cabo eleitoral. Não por ele, mas pelo que ele representa. As pessoas não querem isso. E cada vez isso fica mais claro aqui no nosso país. Há um esgotamento do modelo proposto neste momento pelo governo Bolsonaro, Paulo Guedes. O que eles propõem de ajuste fiscal em cima dos mais pobres, venda do patrimônio nacional, e precarização do serviço público, mostrou-se já em outros países da nossa região, uma receita que deu errado. Deu errado na Argentina, deu errado, por exemplo, no Chile, onde nós temos agora uma verdadeira insurreição popular. Sabe por quê? Porque nestes países, essa receita deu errado. Essa receita não foi debatida, não foi aprovada pela maioria da população, que não deseja, por exemplo, a venda de patrimônios importantes do povo brasileiro, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras. Essa proposta de reforma da Previdência poderia ser mais perversa ainda. Se dependesse do Paulo Guedes, se dependesse do governo Bolsonaro, do próprio presidente da República, nós teríamos um sistema de capitalização puro. Neste sistema, nós já assistimos lá no Chile, por exemplo, o aumento do número de pessoas idosas miseráveis, que ganham muito abaixo do salário mínimo. Enfim, o que nós estamos assistindo na Argentina, o que nós assistimos no Chile, o que nós assistimos no Ecuador. São revoltas populares que mostram que essa receita deu errado. O que nós estamos assistindo na Bolívia neste momento é a receita de um governo que se preocupou com a maioria da população, porque eles são aquelas que mais precisam do poder estatal, com serviço de saúde, educação, de qualidade. E é isso que estamos vendo acontecer na Bolívia neste momento. A consagração do Évon Morales pela quarta vez presidente da República.